O Marcos está perguntando, comandante, qual tipo de mísseis tem capacidade de derrubar um caça? O Marcos, teoricamente, qualquer mísseis que chegue perto de um caça que exploda, ele teria condição de derrubar. Mas normalmente, como é que esses mísseis funcionam? Vocês procurem depois na internet uma coisa chamada VT-FUSE, que são as puletas de tempo variável. E como é que esses puletas? Ela tem um Doppler dentro, tem um radarzinho. Não sei se todo mísseis tem esse princípio aí. Mas esse radarzinho, ele emite uma onda, quando ela volta do avião, ele indica mais ou menos a proximidade, dali a carga explode. Essa explosão gera uma porrada de estilhaço, ou vai matar o piloto, ou vai cortar o sistema hidráulico, vai cortar o sistema de combustível, vai furar tanque. Enfim, é uma granada que explode, ela não precisa pegar no avião. A gente tem que pensar, o míssil anti-aereo pé, não, não acerta o avião. Ele explode próximo, mas o próximo dele faz um estrago tremendo da aeronave. Você vê que uma aeronave que foi atingida por mim, ela está furada. Tem um caso aí do avião que foi derrubado aí na Ucrânia, o MH17, você vê que ele é todo perfurado. Todo perfurado. É, o Osmar Gomes Teixeira está perguntando, ele era subordinado ao Grant. O Sherman. É, o Ulysses Grant também é um excelente general. É, o Sherman era... Fazer uma resenha lá, hein. É. Olha aqui, ó, o Saulo. Comandante, publiquei uma apostila só em engenharia e guerra eletrônica e inglês no Quinto. Manda depois o link, que eu promovo aqui, ó, Saulo. Tem que dar o nome e tudo que eu promovo. Me manda o link depois no e-mail, que aí eu falo dela no próximo vídeo. E a gente fala uma hora aí. Manda depois, senão, se você não mandar, eu vou esquecer, cara. Porque aqui, o pau quebra, não. Comandante, que impede a rua de aumentar a intensidade? Não, ele tem muito pra dar, mas eles não... Tipieza, ô André, a falta de mentalidade. A Rússia precisa do Sherman dela, né. A Rússia precisa do Sherman dela. É. A Rússia tá precisando de um Kutuzov. Exatamente. Exatamente. Não sei, não entendo de freio de caminhão, Zé, pelo amor de Deus. Mas vocês têm que procurar, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe um negócio, na Segunda Guerra, que até eu tava estudando, chamado VT-Fuse. Ó, as puletas de tempo variável. VT-Fuse. Acho que o Cabalha já fez trabalho sobre ela, se não me engano. Não. Não me lembro. Eu sei que eu fiz um vídeo uma vez. A VT-Fuse era o maior segredo da Segunda Guerra Mundial, só foram saber depois da guerra. Foi a arma que eles usaram pra deter os kamikazes no Pacífico, pra deter as bombas V1 e pra deter os alemães nas Ardenas. Era um espuleta especial de artilharia, que só os americanos e britânicos que tinham, tá? Que aumentou em muita eficácia da artilharia antiaérea e da artilharia de campanha. É um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. Eu falo sempre isso. Quando vocês virem alguém falando de VT-Fuse, pode ter certeza, o cara conhece a guerra. Quando você vê alguém, ou o cara falou disso aí, então ele conhece. Porque pouca gente sabe o que são essas espuletas de tempo variável. Espuleta de proximidade, né? Exatamente, proximidade, exatamente. Então o que acontece? Foram os segredos mais bem guardados da guerra e revolucionou aí a confecção de armas, né, Cabalha? Revolucionou a confecção de armas. Que foi um dos problemas que os argentinos tiveram na Guerra das Malvinas. Exatamente. É, eles não se planejaram pra nada, né? Ô Pedro Pires. Pedro, um grande abraço pra você. Ó, VT-Fuse, os alemães prometendo recompensa alta pra qualquer um que conseguisse uma inteira, pois é. Ó, o Voz Deserto. A Rússia quer prolongar a guerra. Sei, cara, mas é complicado, né? Esse negócio de querer prolongar a guerra é meio complicado isso aí. Pode perder numa dessa, bicho. É uma possibilidade. É ae. É.